Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Oi gente Aqui é a Gira Mili Eu e minha turma Te esperamos Com muita música E brincadeiras Todos os dias Venha fazer parte Do mundo mágico Da Mili Diversão garantida É com a Gira Mili 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 Beijos pra você Gira, gira, gira Gira, gira, gira Sobe e desce Na palma da mão Gira, gira, gira A Mili bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, gira, gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, gira, gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, gira, gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, gira Gira, gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Gira, gira Gira, gira Mili Sobe e desce Na palma da mão Gira, gira Gira, gira Mili Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, gira, gira Mili Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste O meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Muita diversão e educação pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado Afinal, o seu filho merece Mili, mili beijos pra você Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vamos juntos para a selva A gira mini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A gira mini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira mini sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopótamo e o tucão A gira mini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-na-wee, hum-na-ma-ma Hum-na-wee, hum-na uma Hum-na-wee, hum-na-ma Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Olá, Mille Amigo! Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto Olá, Mille Amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mille! Mille Mille Beijos pra você! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store! Envio para todo o Brasil! Mili, Mili, beijos pra você! Mili, beijos pra você Contar Com a Gira Mili vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Mili Com a Gira Mili vem dançar Com a Gira Mili vem dançar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faixa janelinha Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver, você vai ver Cresso grande e forte Cresso grande e forte Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tay e Tim Tay e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nina e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Música Do refrão Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopota Ia, 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 ô Ia, 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 ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os tabunetinhos Frega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Mamãe e papai Conheça as playlists da Giramili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Ao, 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 ao Ao, ao Miam, miau, miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre e apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Ai, ai, ai Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A Mille e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a Mille e seus bichinhos A Mille e seus bichinhos